Saúdo a todos na paz de Deus, na graça do Senhor Jesus. Irmãos, estou aqui. Primeiro agradecer a todos que estão aqui no canal. E se você não for membro, peço a gentileza de se cadastrar aqui, se tornar membro do canal. Esse canal é um canal de crítica, de opinião e de análise de diversos assuntos da Congregação Cristã no Brasil e de outras notícias também gerais. O assunto de hoje é sobre a viagem do nosso irmão Márcio e da nossa irmã Rosilda de Jeromoabo até Barreiros. O nosso irmão está com diversos problemas, de enfermidades. Então, irmãos, caso dele, é possível que ele esteja com um tumor ou coisas do gênero. estava o irmão sofrendo muito e não tinha recurso na cidade dele. Então, ele pediu, eles pediram para que se vissem a possibilidade de ele vir para Barretos, para o Hospital de Barretos, aqui de São Paulo, para poder ser analisado a possibilidade de ele ser operado, de fazer um tratamento e passar pelos médicos aqui. Porque não tinha condições lá na região que ele mora, perto de Paulo Alfonso, um local sofrido, que não tem recurso. E a irmã também não tinha recurso para ir para São Paulo. Então, irmãos, ela apelou na internet, ela fez um vídeo na internet, falando da situação dela. E alguns irmãos se condoeram em alguns canais, e eu também, junto, que nós temos o Projeto Fã, que é justamente para fazer essas pequenas coisas, pequenas caridades, irmãos. O nosso projeto é humilde e está começando agora, então nós fazemos pequenas caridades, pequenas coisas. Mas isso aí foi se avolumando, irmãos. Então, nós decidimos pegar isso com amor, para resolver, ok? Decidimos pegar isso com amor, para dar aí uma condição de irmã ser atendida, ok? Então, com isso, nós contamos com o apoio de muitas pessoas, fora da Congregação Cristã no Brasil, pessoas de dissidências, pessoas de outras igrejas, pessoas que não estão mais na congregação, pessoas sem religião, que se condoeram e que se condõem com o projeto, irmão. Se já tem doadores, que até quero agradecer, pessoas que são firmes doadores, né? Eu não vou falar o nome aqui, sabe, irmão? Porque para não, assim, não dá glória ao homem, né? Porque eu também não quero glória. Mas são irmãos assíduos, o qual eu agradeço muito, vocês que são doadores mensais, do Projeto Fã. Vocês não sabem, o bem que vocês estão fazendo, eu vou passar um pouco para vocês, que o Senhor dá-nos a graça de fazer com o que vocês fazem, com o que vocês dão mensal, ok? Bom, então, irmãos, nós apelamos para o Ministério da Bahia e para muitos irmãos e para quem pudesse ajudar, quem pudesse ajudar indistintamente. Então, nós tivemos a ajuda de várias pessoas. Os irmãos lá do Ministério, da congregação da Bahia, eles conseguiram a passagem lá para colocar essa irmã no ônibus, ok? E essa irmã partiu lá da Bahia na quinta-feira e passaram de quinta a sexta até hoje, que eles chegaram aqui na rodoviária de São Paulo, às onze e meia, eles passaram na estrada praticamente três dias, ok? E a irmã sem muito recurso, ok? Na realidade, o recurso que ela tem, que ela tinha, foi o que foi dado, né? Uma pequena quantia pelo irmão lá de Jeromo Alvo. Além da passagem, eles deram uma quantia para que ela pudesse comer alguma coisa no caminho. E também tinha, no pix dela, ela tem um cartão com uma senha e o que cai no pix dela, também ela come alguma coisa no caminho, comer alguma coisa no caminho, irmãos. Tem lugar aí que você gasta cem reais num almoço para dois, né? Então, três dias viajando, a pessoa tem que almoçar e jantar. Então, a irmã teve que gastar na estrada, tá? Para se alimentar. Porque não adianta ela vir de lá de Jeromo Alvo, sabe? Para se tratar num hospital aqui em São Paulo e morrer na estrada, ok? Chegar debilitado, não conseguir chegar aqui, ter que ir no meio do caminho ser atendido, né? Então, o que que acontece? Ela precisou gastar, precisou usar o dinheiro, uma parte do dinheiro que estava no pix dela, que estava no pix dela, ok? Então, hoje quando ela chegou na rodoviária, o que que acontece? Eu senti a responsabilidade de ir lá monitorar a irmã, porque São Paulo é complicado, a rodoviária é enorme, então ela não ia saber como fazer. Então, eu fiz já isso antecipado, fui lá na, liguei para a empresa da Nube Azul, que faz barretos sobre preço de passagem, sobre quanto tempo levava tudo. Então, quando eu fui na rodoviária, eu já fui, já com todos os elementos, já, do que eu tinha que fazer, já direcionado, né? Então, chegamos lá, pegamos a irmã, quando ela chegou, era 11h30, nós pegamos ela na plataforma, né? Levamos para comer alguma coisa, um lanche, porque o ônibus que ela chegou, 11h30, e o outro saía, meio dia e meia, então tinha aí, uma hora de folga aí, né? para a gente comprar passagem, passar para outra plataforma, e aguardar a irmã. Então, nós levamos ela para comer um lanche rápido, entendeu? E depois, aí eu subi, fui lá, comprei a passagem, daí eu vi que no Pix, a irmã tinha 560 reais, então, eu senti de pegar do projeto, e comprar passagem, com as doações do projeto, para manter esse dinheiro, para ela poder, se locomover até lá, ok? Na estrada, ela precisou também almoçar, aliás, é, acabaram a almoção de jantar, no mesmo tempo, né? E aí, ela gastou mais 120 reais, de alimentação, almoço na estrada, você sabe como é restaurante de estrada, self-service, coisa assim, é por quilo, tá? E depois a pessoa toma um refrigerante, coisa assim, então, irmãos, eu vi que lá no Pix dela, não tinha um valor suficiente, o que que eu fiz? Peguei, comprei a passagem, com a doação que vocês mandam aqui, para o projeto, Deus prepareu, tá? E daí, quando ela estava chegando lá, em Barredos, estava na viagem, entendeu? Ela estava preocupada, né? E, o que aconteceu? Aí, eu senti a parte de Deus, de continuar, a fazer isso, a fazer, sabe, esse acompanhamento para ela, até ela chegar lá. Então, Deus preparou, que eu liguei lá para o centro de apoio da congregação, né? Quero agradecer o irmão que me atendeu, né? Um irmão preparado, abençoado, um deducado. Irmão, parabéns por esse irmão que me atendeu, os outros irmãos que trabalham aí, deve ser a mesma coisa. Então, me atendeu muito bem, conversei com ele, perguntei se ele podia fazer a caridade, de ver se estava lá, o nome da irmã estava agendado, estava agendado o nome do irmão, né? E ele tinha uma carta, estava levando uma carta, do ministério de Jeroboabo, Jeroboabo, né? Desculpa se eu não falo bem esse nome, ele tinha uma carta, que eu tenho aqui o print da carta, não vou colocar aqui no vídeo, porque é o seguinte, esse documento é oficial original da congregação, e eu não vou colocar aqui para vocês o documento, mas é um documento, apresentando o irmão lá para os diáconos da cidade de Barretos, já estava ele agendado lá, e esse nosso irmão lá que me atendeu, até quero agradecer, meu querido, não vou falar teu nome aqui, porque o irmão não me autorizou, mas quero te agradecer muito pela atenção que o irmão me deu, sabe? Pelo tratamento, e esse irmão se prontificou a buscar o casal na rodoviária, a hora que ele chegar, deve ter chegado lá, deve estar chegando para oito e meia, eu estou fazendo esse vídeo, agora mais ou menos nesse horário, eles devem estar chegando lá, ok? Então espero que agora, o horário que eu estou fazendo esse vídeo, eles estejam sendo recebidos lá no centro de apoio da congregação, lá de Barretos, entendeu? Então, irmão, eu quero falar mais umas coisas aqui, referente a isso, depois eu vou colocar o vídeo aqui, mostrando para vocês, a chegada deles na rodoviária, e o que Deus deu de fazer lá, mas antes eu queria falar algumas coisas, irmãos, é o seguinte, a caridade, quando a gente faz a caridade, a gente faz, irmãos, como o samaritano, é a caridade bíblica, o que o samaritano fez? Não perguntou nem quem era, nem sabia quem era, não perguntou, não vasculhou o passado daquele homem lá, para ajudar, foi lá e pagou na estalagem, e ainda deixou penhorado lá, olha, se ele precisa de alguma coisa, na volta eu venho aqui e vou reembolsar vocês, então a caridade que se faz, você não faz a caridade, porque a pessoa merece, sabe, a caridade, quando você faz para um inimigo, para uma pessoa que errou, para uma pessoa que está no erro, quando você abraça, a pessoa que está no erro, a pessoa, irmãos, que está achando que o mundo está contra ela, as pessoas às vezes acham que o mundo está contra ela, eles acham que todo mundo está contra ele, ele acha que não tem uma boa para atender ele, sabe, para abraçar ele, e quando ele percebe que tem, irmãos, ele ganha o mundo, ele vive de novo, ele vive de novo, então eu recebi esse casal de irmãos, eu identifiquei isso, pessoas sofridas, pessoas, sabe, com pouco conhecimento cultural, tá, a irmã até deve ter algum outro problema, entendeu, irmãos, coisas psicológicas, as coisas que a pessoa, que ela é desprezada, entendeu, ela fica com aquilo, no seu interior, aquela dor, aquela ferida, entendeu, então a pessoa fica, tá, como muitos que nós conhecemos, revoltado, que acha que todo mundo é igual, e todo mundo não é igual, irmão, todo mundo não é igual, todas as comunidades, elas têm as partes boas, e as partes ruins, toda pessoa, tem uma parte boa, e uma parte ruim, então, irmãos, é assim, todas as comunidades, então, irmão, na congregação, teve um grupo de irmãos, aí da congregação, é, que a gente não tem o que falar, olha, depois que o caso dela apareceu, na mídia, entende, teve ajuda do ministério de Jeroboab, teve ajuda de irmãos da congregação, que por certo, mandaram dinheiro, eu sei que teve, tá, teve ajuda dos irmãos lá de Barreto, e vai continuar, tenho certeza, eles vão assumir o irmão lá, e, sabe, vão fazer o que tem que ser feito, então, só o resto é agradecer, enterrar, põe um peso nisso, irmão, Deus quando chama a pessoa, ou Deus quando perdoa, ele enterra, ele enterra, então, nós não temos que ficar, sabe, cobrando a pessoa, das coisas que ele fez, das coisas que ele deve, não devemos ficar cobrando, sabe, ajudar o nosso inimigo, é a verdadeira caridade, aquele que te prejudica, aquele que te causa problema, aquele que te aborrece, você ajudar ele, aí que conta, aí que está a verdadeira caridade, tá, eu não quero que esse vídeo se estique muito, ele já se esticou, mas vai ter um outro aqui para vocês verem, a chegada deles, então, eu quero dizer para vocês, que, eles vieram aqui para São Paulo, nós recebemos, encaminhamos eles para Barreto, conversando com os irmãos de Barreto, com um irmão lá da recepção, que nos atendeu maravilhosamente, e que se comprometeu a ir buscar eles, e esperamos que eles já estejam lá, sendo alojados lá, agora vamos fazer os exames, e o procedimento vai ser o que tiver que ser feito, entendeu, e pelo que me informaram lá, vai ser tudo de graça, eles não vão ter que pagar nada, então, o que Deus preparar, irmãos, para vocês colocarem, sabe, no pix da irmã, vocês coloquem, eu vou colocar aqui embaixo, tá, o que Deus preparar, vai ser para ela voltar, a viagem para ela voltar, tá, e o que Deus preparar, que sobrar, ela vai usar, na sua necessidade, quem quiser, por a doação, na conta do projeto, e tendo necessidade da irmã, receber mais alguns valores, eu vou monitorar, e vou mandar para ela, não vou deixar ela passar necessidade, ok, e com certeza, o que ela receber lá no, no pix dela, na conta dela, nós já instruímos ela, como fazer, que ela tem que guardar, para ela poder voltar para o marido dela, mas é lógico, é lógico, irmãos, a pessoa não vai passar necessidade de comer, na estrada, ou coisa assim, entendeu, então, a verdadeira caridade, ela não fica controlando, perguntando, tá, e nem cobrando, tá, então, os irmãos, os irmãos, que dão, as doações, quando, quando, nós fazemos vídeos, qualquer youtube que faz vídeo, que pede uma doação, tá, os irmãos que dão, os irmãos não tem que ficar cobrando nos vídeos, tá, é, uma prestação de contas, de onde foi, o que deixou de ir, quanto que ela recebeu, quanto que ela deixou de receber, irmão, você sentiu de ir dar para aquela irmã, dá e acabou, acabou, e a responsabilidade é dela, a responsabilidade é do irmão, a responsabilidade é do que ele está recebendo, irmão, sabe, se ele não está sendo sincero, se ele está enganando, você pode deixar que Deus vai cobrar, Deus vai cobrar, entende, tá, agora, se você está fazendo de coração, não cobre também, irmãos, a entidade que você está dando, ok, ok, estou dizendo no sentido, de que, como a congregação faz, uma prestação de contas, no global, e vocês não cobram, então, não cobram também, outras, outros projetos, sabe, porque, é o seguinte, o que eu digo para os irmãos, se precisar de uma prestação de contas, eu tenho para dar, tá, eu tenho a razão geral, e o analítico, né, aquele que é global, e aquele que é discriminado, então, cada atendimento que nós fazemos aqui, o que eu faço, eu vou lá, numa planilha, e coloco, hoje dia tal de tal, eu atendi a irmã fulana de tal, gastei isso de passagem, gastei isso de estacionamento, gastei isso com o lanche que eu dei para irmã, gastei isso com isso, gastei isso, põe até lá de gasolina, e tudo que eu gastei, se precisar um fiscal, alguém vim aqui cobrar, vai ter, tá, agora o que não pode, irmãos, o que não pode, é pessoas que, pessoas que são fake, pessoas que são, que querem entrar, nos vídeos para questionar, ficar cobrando, entendeu, então é isso, não vou explicar muito, porque já expliquei bastante, então, está resolvido, o problema da irmã Rosilta, com o irmão Mar, Márcio, está resolvido, devem estar sendo recebidos agora, lá em Barretos, né, e os desdobramentos daqui para frente, nós vamos aqui, passar para vocês, né, vou colocar a conta dela, do Pix dela, aqui debaixo do vídeo, e mais a conta do projeto, se você quiser pôr na conta dela, coloque, se você quiser confiar no projeto, colocar no projeto, o que ela tiver necessidade, nós vamos repassar para ela, mas, vamos atender outras necessidades, também, termino, agradecendo a Deus, a Ele seja dado, toda honra, toda glória, nós não somos nada, somos ferramentas, nas mãos de Deus, tá, então, peço que Deus abençoe a todos, que doaram, aqueles que não doaram, e quiserem doar, ainda está aberto, porque, nosso irmão vai ser operado ainda, e vai precisar voltar, ok, tá, conta a prestação de contas, irmãos, está lá no celular da irmã, entende, e é de responsabilidade dela, tá, é isso que eu digo para os irmãos, então, quero agradecer mais uma vez, vou colocar agora o vídeo, aqui na frente, de como foi recebido aqui em São Paulo, o casal, e como eles foram encaminhados, lá para Barretos, que Deus nos abençoe grandemente, que a paz e a graça do Senhor Jesus, estejam nos nossos corações, que o Senhor nos dê a graça e a sabedoria, de crescer dia a dia, irmãos, crescer com as nossas experiências, crescer com os nossos erros, e entender, que ninguém merece a caridade, ninguém merece que você faça caridade para ele, que é que está, a verdadeira caridade, você fazer para o seu inimigo, você fazer para aquele que não merece, aquele que tem um passado, que não é muito bom, mas que você esquece isso, e faz a caridade, e deixa ele resolver isso com Deus, ok? Então é isso, Gênesis a voz, projeto fã, queremos crescer, para poder ajudar muito mais as pessoas que necessitam, só quanto ajuda nós podemos crescer, e Deus sobre todos nós, nos ajudando e derramando as suas bênçãos na nossa vida. Eu quero contar algo aqui, antes de terminar, que me emocionou profundamente, sabe? Quando nós íamos subindo a escada, o irmão não conseguia andar, ele não consegue andar, ele está andando com muita dificuldade, está sentindo muitas dores, e a irmã andou um pouco mais para frente, mais depressa, e eu pedi para que parasse, vamos acompanhar o irmão, deixar ele andar, na possibilidade dele. Quando nós íamos descendo no elevador, a irmã, estava eu e minha esposa só, e o casal, a irmã ajoelhou, ajoelhou no elevador, sabe? Agradeceu a Deus, e falou para mim, irmão, é assim, se eu não estou sendo sincera, eu quero que Deus me castigue, irmão, que Deus leva o meu esposo, que é a coisa que eu mais amo, que Deus leva ele, se eu estiver mentindo. Aí os irmãos acham que eu posso julgar, elas, eu não vou julgar, essa irmã, esse casal, eu não vou julgar, quem quiser que julgue, tá? Então, tem coisas, irmãos, que eu prefiro perder, então tem coisas, irmãos, que eu prefiro não julgar, eu só ajudo, e Deus é poderoso para nos recompensar. É isso aí. Deus com todos, estamos chegando aqui no terminal Tietê, estou aqui com a minha esposa. Então, aqui estamos, irmão, na rodoviária Tietê, são 10 horas, são 10 horas da manhã, está programado, da irmã, chegar às 11h30. Então, nós vamos ficar acompanhando aqui, vamos comprar passagem para ela, lá no guichê do Danube Azul, para ir para Barretos. Então, eu vou manter aqui os irmãos informados, para que a irmã possa ir em segurança. Viemos aqui dar um suporte na rodoviária, que temos medo aqui, que ela se perca aqui em São Paulo, né? Então, eu vou deixar a irmã, e mandar de ir acompanhando aqui, o que nós estamos fazendo aqui, ok? Vamos subir de escada, porque o elevador está muito lotado, pessoas sem máscara, coisa está complicada, irmãos. as plataformas são clavais, tá? Vai direto aqui, ali, ó. Rodoviária aqui, lotada. Olha, pessoas sem máscara, tá vendo? Não pode, irmão. Tem de tomar vacina e usar máscara, tá? Vamos ser inteligente? Vamos. Vamos procurar as plataformas aqui. Aliás, vamos procurar as bilheterias. vamos procurar aqui da Nubil Azul. Vamos ver aqui na bilheteria, a hora que sai o ônibus para Barretos, irmãos. Ok, estamos chegando. É, ali, aqui, ó. Aqui, ó. Vem cá mesmo. Ok, da Nubil Azul. Barretos. Barretos. Ok, vamos verificar aqui. Paz e Deus com todos. Estamos chegando aqui na rodovia Aretietê. São 10 horas da manhã. O ônibus da irmã está programado para chegar a 11h30, pelo que ela disse. Estamos aqui para a guarda da irmã e vamos encaminhar ela para Barretos. Bom, o ônibus da irmã está encostando aqui. Vamos ver. Vamos ver se ela está tudo bem aqui, está chegando. O ônibus que ela veio, 17h30. vamos receber ela aqui, tá? Oi? Está vendo ela? É esse aqui? É. É esse aqui para frente. Parou que está de frente? Falei que estou aqui. Não. Hã? 20h para meio-dia. Vai. Tranquilo. A irmã está chegando aqui, estou esperando descer, tá? Mas ela vai enxergar a gente aqui. Pode deixar. Assim que ela descer ali, a gente faz isso aqui, ó. Ela está com o vestido de manga comprida. Ela já viu? Mas ele está vendo. Mas ele está vendo. Vamos. Tem um ônibus que sai agora às 12h40 para Barretos. Eles acabaram de chegar. Então agora eu estou indo lá na... Na Nubeu Azul, lá para comprar as passagens. E vamos levar ele até a plataforma de onde ele vai para Barretos. Glória a Deus, que Deus está preparando tudo. Os horários estão dando certo. Então ela vai chegar em Barretos, lá, mais ou menos umas 9h30 para 10h. E vai chegar o fim da viagem deles. De sofrimento, né? Saíram quinta-feira de lá e vão então chegando hoje. Três dias na estrada. Um irmão com dores. Mas, Glória a Deus, que Deus preparou o coração de vocês. É que nós estamos ajudando esses irmãos. Uma caridade. Glória a Deus por isso. Então eu vou comprar aqui as passagens. E depois eu vou apresentar os irmãos lá para vocês na plataforma, tá bom? A paz de Deus a todas as irmandades de São Paulo, de Sergipe, de Minas Gerais, que ajudou o meu esposo para fazer essas cirurgias, essas três cirurgias. nós já chegamos agora em São Paulo, nós estamos aqui na rodoviária, olha. Está aqui, está aqui a esposa do irmão que está dando força a nós. Glória a Deus. Está aqui o meu esposo. Aqui agora nós vamos esperar outro ônibus para viajar para o hospital, que é seis horas de viagem. Falo para as irmãs, Márcio. Eu vou precisar da identidade da irmã e do irmão, porque é preciso dos nomes lá. Amém. Glória a Deus. Está aqui o irmão que está ajudando nós na viagem. Glória a Deus. Esse aqui é nosso irmão Márcio. Márcio, né? Márcio. Está vindo de Jeromoaba para passagem aqui em São Paulo para ir para Barretos. E essa aqui é a nossa irmã Rosilda também. Glória a Deus. Saindo de lá quinta-feira. Deus abençoa na viagem. Chegaram aqui direitinho. E agora vamos para Barretos, irmão. Vamos orar para que dê tudo certo que o Senhor possa entrar na vida deles também, que o irmão possa ser operado. E possa voltar dando glória. Glória a Deus. E o passado fica por aqui. Tá? Crente não tem passado. Deus enterrou nosso passado. Glória a Deus. Ok? Então, vamos ver daqui para frente. Deus vai abençoar muito e vai dar tudo certo. Vocês vão voltar para lá glorificando. Ok? O diabo está fazendo rumor, batendo lata, mas ele só bate lata. Porque o poder de Deus é maior. Glória a Deus. Então, vamos esperar que daqui a pouco 12h40 saia o ônibus de Barretos. Já está a passagem tudo certo. E vamos orar, Irmandade. E vamos ajudar. Viu? A caridade é para fazer quem não merece. Para quem não merece. Fazer a caridade para quem merece não é louvor. É para fazer para quem não merece. Se vocês acham que eles não merecem, Deus acha que eles merecem. Glória a Deus. E ele coloca ferramentas no caminho para ajudar. Santo é Deus. Então, agradeço as doações. Vocês continuam ajudando. Que o irmão ainda tem uma longa jornada. Vai precisar voltar depois. O que vocês puderem colocar, vocês colocam no pix da irmã, sim. Tá? Que a irmã tem responsabilidade. Entendeu? E ela vai gastar o que precisar para comer. E o resto vai ficar para a viagem de volta. Ok? Ok. Isso aí eu vou colocar debaixo do vídeo. Então, quem acessar o vídeo vai ter isso aí para poder doar. Entendeu, irmãos? E quem puder também doar para o projeto também. Vou pôr as contas aqui embaixo. E só temos a agradecer. A Deus e a vocês que ajudam, que têm o coração aberto e que não perguntam por quê. A caridade bíblica não pergunta por quê nem para quê. Nem se a pessoa merece. Ok? Então, fica na paz. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Aqui a minha esposa também acompanhando. Glória a Deus. Fiquei na paz. Aí os irmãos entrando no ônibus. Barretos. Barretos. Ok? 18, 26. Tem que pôr a máscara. A irmã não tá pôndo a máscara. Tem que pôr a máscara. Lá dentro pode, às vezes, até tirar, mas quando... Pode, né? Pode, né? Não é bom, mas... Ó, você vai lá, ó. Olha aqui. A senhora vai lá. Põe essas coisas. Vê a poltrona e volta pra buscar isso aqui. Vê essa vestida. Olha o que tá aqui no meu pé. Isso. Tá? Deus abençoe. Você já senta lá pra descansar um pouco, tá? Deus abençoe vocês, viu? Aí minha mulher tá levando a bagagem pra irmã lá que ela esqueceu aqui fora. Não deu pra levar tudo. Glória a Deus. Deus tá preparando tudo, irmãos. E Deus vai abençoar tudo. Vocês e nós aqui. Glória a Deus. Esperamos que os caminhos se abram lá em Barretos, né? Nós temos os anciãs que deram a carta pra irmã. Então, na carta já tá endereçada. Não para que ela seja internada, a carta, entendeu, irmãos? A carta é dizendo que o marido dela é servo de Deus e que ele está precisando de um tratamento, tá? E tá certa a congregação porque o hospital não é da congregação. A casa de apoio é, ok? Vamos com Deus, hein? Aí, os irmãos ainda. Tá saindo o ônibus. Barretos. Partiu. Partiu Barretos. 12h45. 12h45. Próximo. Próximo. Obrigado.